Eu sou a Voltão e estamos aqui com a Milena. Eu. Taiga. Dó. Bárbara. Nob. Corrinha. Nossa, é óbvio. Calma aí, calma aí, eu vou fazer de novo. Vitor Berti. Vitor Berti. Dó. Nob. Jessi. Joy. Vitor Berti. Ou o Pepe. Minha camisa. Minha camisa. E galera, no vídeo de hoje nós mandamos lá no Twitter, todo mundo mandou, Instagram. Pra vocês mandarem suposições sobre o que vocês acham que é verdade sobre a gente. Ou polêmicas, a gente que falou polêmicas. Eu achava isso, né? E aí, o que vai acontecer? Tem o... O que vai acontecer? O que vai acontecer? E a produção separou as perguntinhas aí, as suposições que vocês mandaram nos nossos tweets. Ou seja, nós não sabemos as suposições que tem aqui. É, não sabemos. É, a gente vai ser surpresa pra gente. A gente jogou lá e saiu. O que? Eu suponho que eu saio, né? Então suponho. Você suponho. Eu tenho suposições, entendeu? Ah, é verdadeiro ou falso? É falso, né? É falso. E galera, a gente vai responder se é verdade e se não é. Tá falando a suposição sobre quem que é e aí a pessoa responde. E não pode mentir, tá? Tem que falar a verdade. Volta que apresentou, tira o primeiro papecito. Galera, então antes de começar o primeiro, bora pro vídeo. Galera, eu vou tirar o primeiro aqui e vamos ver de quem que vai ser, né? Quem vai ser utilizado? Para o Vitor Laut. De Vitória. Arroba vicknascimento08. Suponho que você já teve um crush em alguém da casa. Ah, mandou por aí? Mandou por aí? Mandou por aí? Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ah, não, na moral, Fringa, vai meter esse migué? Define você se ele tá concorrendo além ou não é. Ah, tá ligado, cara. Eu não tô gostando desse tipo de coisa, já sim, galera, já tiro. Ah, é. Ó, Fringa, será que você respondeu? Tire um. E se eu tirar um beijo? Ah, eu vou ver. Manda um beijo pra Vicky. Beijo, Vitória. Muito obrigado por me colocar nessa polêmica, viu? Tá, minha polêmica vai para... Loud Taiga. Êêêê! Taiga, a Cincy Taiga falou, Eu suponho que já tenha dado bolo em algum ficante seu. Ah, bolo? Ah, essa aí é, acho que é fácil disso. É com o bolo, velho. É, sim, ó, não, você já deu bolo, tá ligado? Sim, sim, sem querer. Aham, sim. Sem querer, querendo. Não, foi sem querer, né? Foi falha de comunicação, velho. Mas foi um bolo, mas foi um bolo. Foi um bolo, tipo, ele foi lá e ficou te esperando. Acho que sim. Coitado. Cadê o óculos? Ah, mano, que é a Sardis Alpe, ó. Não, mas é que foi meio que uma falha de comunicação, não fui tão malvada. Esse tipo nunca aconteceu com ele, ó. Você saia e a menina te dá um bolo? Ou se não, se você... Já aconteceu de eu combinar de sair com alguém e eu esquecer e fazer outra coisa. Então, eu vou. Então, você deu bolo, no fim. Mas é que tá, ela não foi no local que ficou me esperando. Mas vocês combinaram. Só combinou, não saiu, ninguém saiu. Aí vocês dois dão um bom no outro, entendeu? É. Não, mas era pra não, mas é que, tipo, ele já ia estar no rolê de qualquer jeito e aí eu achei que eu podia chegar mais tarde e aí ele foi embora e aí eles disseram. Foi um desencontro, então. É, 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 tá. Vai, Thay, é tu. É tu, é meu mesmo. Vamos, vamos. Você não botou de volta, né? Não, tá aqui. Lony voltant. Lony voltant! Lony voltant! O que você vai lembrar aqui? Suponha que você seja mais pegadora das meninas, porém só finge que não! É verdade. É verdade! É verdade! É verdade. Quem foi? Ele voltant. Lou, ele voltant. Acertou. Lembrando, galera, que os nossos FCs normalmente conhecem mais a gente do que qualquer... É. Do que a gente. Eu não sei, as pessoas tem essa visão de mim, mas eu, assim, não, velho, não é, não é. Tá se fazendo de boa, Zé. Não, 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 vamos jogar de novo. Você acha que tem alguém aqui que é mais pegadora que você? Ó, você é a mais pegadora das meninas. Ah, ela falou das meninas. Das meninas. Das meninas. Das meninas. Agora é só de... Eu tô encaminhadaça, pô, como que eu tô pegadora? Tá todo mundo, filha, tá todo mundo. Não, vamos olhar o histórico. Pode juntar com a gente também. Taiga. Boa, Taiga, boa. Suponho que você já beijou alguém e, no dia seguinte, tu nem lembrava quem foi a pessoa. Foi o arroba Maite. E aí, Taigão? Taigão da massa, né? Taigão. Taigão da massa. Ah, velho. Alô, olha lá, você tem que ter nada a ver com você. É, você passa. É, você passa. Na moderagem, cara. Na moderagem. Às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? É. Suponho que você já teve um rolo... Pra quê? Pra você. Universo Underline Loud. Não. Ok. Suponho que você já teve um rolo com alguém e nunca mais quis contar pra ninguém por ser vergonhoso. Olha, essa é verdade. Não. 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 Próxima pergunta. Entendi, eu não tinha entendido a pergunta, não. Tô viajando, na real. Fala sobre isso aí, pra dar uma diversificada. É. Galera, o Jair de Rio tá meio bugado, porque eu tô meio bugado, tá? Tô meio no vento, merda. Vou te ver se não lançaram. Olhou pra mim e acertou. Gente, arroba laurasi67244368. Eu tô no telefone. É o nome do 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 telefone. Eu acho que é o ID pra... Pega o telefone. Vou adicionar, vou adicionar. Fica dele. Suponho que o Jesse é muito australiano, mas só esconde isso. Mentira. 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 Pior que eu não sou muito australiano. Meus amigos são provas disso. Mentira. É verdade. O Jesse deixa de sair ficar junto ao Batman. Não. Deixava, deixava. Deixava. Hoje, agora a gente não pode sair naquela quarentena, né? Não tem ninguém australiano. Não tem ninguém australiano. Tem que ir australiano por enquanto. Morre. Galera, tá com você. Galera, no vídeo da aula os caras voando rei. A Austrália. Não, eu não sou mais australiano. Se eu estiver vendo a live, eu tô brincando. Tô brincando. Apenas é uma brincadeira. Não sou mais australiano. Eita. Ele aí, Walter. Suponho que você já tenha desencalhado. Só que não contou pra gente ainda. O móvel desencalhou e reencarnou de novo. Que? Quando você desencalha, desencalha de novo. Que cofira. Reencarnou. 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 Mentira. O móvel passou uma fasezinha dos vídeos aí apaixonadinho. Passou. Passou. Quando eu cheguei na loja, ele tava apaixonado de novo. A gente não é parada, vai tocar essa voz. Mas olha só. Tá, gente. Eu tinha um rolo e a menina terminou comigo. Eu fiquei tristinha. Tadinho. Ficou triste mesmo. Ficou na pele. É... Desencalha móvel. Desencalha móvel. Passa na Twitter. Isso aí, galera. Ajuda a força aí, mano. Ajudem o móvel a desencalhar. Hashtag vamos desencalhar o móvel. Vai dar certo. Nossa, mas que hashtag normal. Loud Tiger. Eita. Coisa boa. Nossa, Loud Tiger. Nossa senhora. Nossa senhora. Suponho que você já pegou mais de oito em uma noite. Eita. Demorou pra lançar. Oito é muita coisa. É. Oito é muita coisa, velho. Não sei nem se eu consigo. Carnaval. 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 Como foi pra Bloquinho, não? Carnaval. Doquinho já, velho. Doquinho é meio pai. Nossa, lá no Rio de Janeiro. Não, velho. Bloquinho... Lá no Rio. É, lá no Rio. E o pessoal tá pra frente. Carnaval. Olha o lado. Quem? 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 Que água? Não tem nem mais de oito numa noite. Acho que nem tem como beijar tanta boca assim. Tem. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. Aqui tem não. Aqui tem não. Tem, aqui tem. Tem gente que eu conheço que não passou aqui. Vai pra próxima, velho. Taigão da massa. Taigão da massa. Taigão da massa. Galerinha fala porque taigão da massa, velho. Por que taigão da massa, velho? Por que o homem tá falando isso, velho? Alguém fala. Taigão da massa. Por quê? Taigão da massa, velho. É. Ela tá sentando que o do que é tudo isso. Lá de volta. Ah, mas eu tô aqui. Tá, mas eu tô aqui. Vai lá pra ir ver o Tomás. Aqui, ó. Do Dream Back Featurezinho. Já beijou meninos da comunidade de Free. Vai ir mais? Ah, mano. Sim, né? Mas eu tô aqui. Mas eu tô aqui. Vai lá pra ir ver o Tomás. Aqui, ó. Do Dream Back Featurezinho. Aqui não joga Free Fire. Tá ligado? A gente ia falar aqui. É. É verdade mesmo, né? Não, todo mundo joga Free Fire. Não, e é normal. Porque é o meio que a gente vê. É, é. Fica com essas três. Vitor. Suponha que você é corda de mau humor. Ah, mano. Que isso aí, se suponha que foi, não dá a ver. O Baiacu. É verdade. É verdade. Sim, ele acorda. Não, eu acho que ele é corda de mau humor. É que ele... É que tem delay pra rodar, né? Não, depende se isso for mau humor. Não, o Coringa, ele desliga a live, sei lá, 8 da manhã. Aí ele capota no sofá aqui da sala. Aí ele fica meio que acordado dormindo. Você passa, bom dia. Aí ele fica assim. Ae. Babi. Ae. Ae. Não, ae. Não, vai ser tranquilo. Eu confio na galera que me respondeu lá no Twitter. Eu sei que vocês são de boa. Vai ser. A Qt da Babi é muito de boa. A Qt da Babi é a Bibi? Supor... Ela supôs que você tem um ranço em alguém da comunidade do Free Fire. Tomei? Ah, essa foi isso, velho. Parpador. Sim, eu tenho uma. Quem não... Quem nunca, quem nunca. Se não tiverem um rancinho de alguém que faça um... Tem, eu também doem. Ah, não? Vitoral. Vitoral. Vitoral, gente. A Bupa Paulinha é a luz. Suponha que está gostando de alguém no momento. O quê? Eita. Galera. Ninguém me quer, mano. É o quê? Eu tô... Eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas depois das que o Coringa falou, mano. Deixa eu desacanar. Vamos dormir. Não, o Coringa não fala isso, não. O Coringa deve estar brincando, mano. Não é possível, cara. Ninguém me quer, mano. Olha o que o cara fala, velho. Ninguém me quer, mano. Ah, não. Esse cara tá brincando, mano. Puta. Que sono que deu agora. Tá de dormir aqui. Meu Deus. Esse cara tá brincando. Ninguém me quer. Tá de sacanagem, Coringa. Tá de sacanagem, mano. Puta que pariu, velho. Que isso, cara? Ninguém me quer, velho. Pô, velho. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem. Você só pode brincar, mano. Meu Deus, velho. Ai, ai. O que o Coringa quer? Ô, mano. A verdade, mano. Ou tu fala, eu falo. Ou eu falo. Eu tô sofrendo, tá ligado? Eu não tô conseguindo. Tá, eu vou falar. Eu vou ter que falar. A pergunta é aqui, ó. Suponho que você está gostando de alguém no momento. Ela colocou no momento. Você acha que eu tô? Eu acho que tá. No Instagram é fácil de achar. Não, tô, tô. Ahhhh. A gente tem que lembrar que a gente tava aqui. Uma dor nas costas aqui. Uma dor nas costas, velho. Ai, nas costas. Uma dor nas costas, tá ligado? Uma dor nas costas. Né? Caraca, uma dor nas costas aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá ligando? Entendeu? Entendeu. Carinthena, carinthena. Carinthena, carinthena. Ô, Lodi Mob. É pra tu, tá bom? Toma, trompa. A Kawane, Laís, falou assim que... Eu suponho que o Mob rouba as sopas dos seus amigos e não devolve mais. Não, isso daí é verdade. Ah, tá de sacanagem, né? Nossa, vai tá escrachado. Vai, 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 vai. Coitado do pressure, velho. Coitado de quem? Coitado de quem? Coitado de quem? Coitado de quem? Coitado é meu mesmo, né, Mi? Pô, tá de sacanagem. Essa camiseta... E o que é o Coringa? O Coringa tá comendo... O que é essa camiseta aí, Coringa? Esse short. Esse short aqui eu catei de alguém. Meu! E olha, Mané, ele não tá com a minha roupa hoje, Mané. É, pois é. Foi direto. Loud Gilson! Suponha que já se apaixonou por alguém da Loud, mas essa pessoa não quis nada a Sarah. Não quis, cara. Que isso? Porra? Eu não tava lá, cara, mas é mentira, na verdade, não, galera. Caraca, mano, que mancada. E ela é só pra cá. Você não falou quem foi. É da Sofia. O arroba é... Arroba Sofia Loud 03. Suponha que você se apaixonou por alguém da Loud, mas essa pessoa não quis nada a Sarah. Colocou em parênteses, assim. Ou não te quis. Caraca, ela despatizou que a mina não te quis. Nossa, mano. Acho que tô no coração, mano. Colébicas, perguntas colébicas. Vamos convidar a Sofia, porque... É, é. Caraca, Sofia. Vamos tentar entender como ela chegou à conclusão, né? Iiii... Cadê a Sofia? Nossa, é um textão ainda. Victor Costa. É um textão, mas vai lá. Parece textão, viu? Suponha que você deixou de gravar com alguém da casa, porque não dava tempo de se maquiar. Ou porque estava se sentindo feia. O que é uma mentira. Tu fica bonita o tempo todo. É da Bia. A Bia te amo. Já, já. Já, já. Tô achando que a minha antes de mandar a sua posição no Twitter pros gente. Por favor, mano. É, então... Já, mano. As redes do mob chega, tipo, 11 e meia da noite. Eu tô... Ficou da fodro. Ficou da... Ficou da Bia. Ficou da Bia. Ela tá com a cara triste, ela... Quer que eu leio? Lê! Vai, lê! Lê! É pra mim. Eu suponho que você namora escondida. E eu não namoro escondida. Estou solteira. Mais um da Mi. Vamos? Vai, Mi! Vamos lá. Tá bem. Vai para a Posse. Vai para a Posse. Da banda A 60 42, 74 42. É o ID, é o ID Adiciona Suponho que você já se apaixonou por alguém tronça Sim Ó, mal de lobby Ah, é uma cor, irmão Mob loud, se liga Ó, arroba larintisteis Suponho que você já tem essa esboa Menina que joga free fire Ah, tá de saca... Mob, 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 velho Nossa, não saiu Claro que não, não é pra mentir, mob Suponha que você já beijou a parede ou o espelho Quando marcou pra brincar Caraca, e ainda era bebê Ai, tá acabando contigo Eu acho que mandaram essa pergunta que você falou que beijou com 18 anos Eu fui dar meu primeiro beijo Com 15 anos Tô chocado também Mano, você é isso de paliza, você movimenta ela É, é verdade É do gelo e copa, eu já quero Passa pra cá, passa pra cá Exercício Vai não, velho Não, nunca, nem na laranja Laranja já, laranja já Ah não, mano, já tá queimando Ah, mano, quando... Tipo, pera É... Quando eu fui ficar com a primeira pessoa, eu fui pro Taylor, tá ligado? Não tem essa de treinamento não, mano O bagulho é na hora PÁ! Estrada! É, é, e poucas Parede não, mano Quem que vai brincar a parede, mano? O PG é a parede da academia Quando eu fui gravar um vídeo com o Discord Mi Suponha que você seja uma menina mais calma Que não te irrita facilmente Mentira Depende do dia, né? Manu, valeu, Manu A Babi quer calma, né? Babi é calma, né? Só calma, só calma A minha é temperamental, sim Não, eu sou irritada Oi, irmão Não, eu sou irritada Que da hora, né? Laude, chamégui, por exemplo Laude e Babi Suponha que você já saiu escondida dos seus pais Já Quem escondida? Ah, quem nunca? Ah, pergunte Eu acho que... Mentira Ah, tipo assim, você sai... Manu, eu sempre falo Quando eu tinha 15 anos, meus pais não deixavam sair pra lugar nenhum Nenhum pra uma festa de 15 anos Então eu tinha que ser, tipo, um ninja, tá ligado? Não, mas eu saí foi uma pessoa Não, mas não façam isso, mano É, é... Se eu menti pra ela, ela lembra a minha mente, sei lá Tipo assim, eu praticamente não tinha porque ter escondido, então... Mas eu escondi, então compensou, entendeu? Deu de tudo pra mim? Deu de tudo pra mim Porque eu tinha que ser vida longa É, vida longa, vida de tudo, uma vez na vida Mas pelo menos foi uma vez É, mas essa me traumatizou com esse negócio Ela falou assim, imagina se você sai escondida e acontece algum acidente Nossa Minha mãe sempre foi muito protetora Eu nem meu pai, então, tipo, literalmente eu não andei na festa de 15 anos Nossa, então bora, próxima Bora É, Milena de novo, novamente Poxa, agora sou eu e meu pai Ó, agora não sou eu e meu pai Arroba, alô, arroba, ls Alô, arroba Alô, arroba Alô, arroba Suponha que a mim só é tímido de início Depois que pega intimidade, esquece Esquece Esquece, esquece Esquece, esquece Suponha muito bem Intimidade é intimidade Vai dar uma saudade de mim Eu, Maria do Carmo Oi, Maria Suponha que você tem mais intimidade com o Jess do que com os outros meninos Faz sentido O que você tem mais intimidade com os outros meninos Eu não estou entendendo o que vocês estão achando de mim, não Vocês estão achando que eu sou mais pegadora, que eu não tenho cara de santo Não, eu acho que a bonção é exatamente o que ela é Do jeito que ela é nascida, não é pessoalmente, pode confiar Eu não entendo, tipo, parecer que ela está disfarçando É a própria lei Ela é desfarçada Ah, essa é fácil, essa é fácil Já pode até... Suponha que você já ficou Olha essa música Tá, mano É que eu estou meio cansado, entendeu Eu não ia abrir live hoje Só que eu abri aí e estou meio cansado Acho da hora esse vídeo pra caramba Mas é que eu estou meio cansado, entendeu, cara Por isso que eu estou com essa cara tipo assim, meio pá É que eu estou cansado realmente, entendeu Não, Guilherme, é que eu estou mortaço Eu falei, vamos abrir live hoje Mas é, é isso Mano para as gravações Ah, vamos buscar um pouquinho Ah, todo dia se deixar eu rolar, secar cabelo Passar uma base pra disfarçar as manchas aqui Tudo dia Passar o batom É, batom não, né mano É Láudio e Babi Você só tira eu também, né? Só Suponha que a Láudio e Babi é responsável do rolê Ah 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não Da windas mesmo Quem será que é o último aí, galera? Eu acho que é o Mob E o último vai pra Mob A Luana RC falou assim Eu suponho que você já gadeou todas as meninas da mansão Pô, acertou, Luana? Se você vê no canal do Mob, ele já pediu todo mundo em namoro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mentira, mentira Olha só, isso aí é tudo questão de, mano, Intertenimento É criador de conteúdo, né, Gal Os caras tão pensando, vocês tão viajando Tão pensando besteira aí Você já teve contato? Pode ter outro vídeo aí É, certo Deixar o likezinho, pode ter uma partida Fora o botão de like, mano Qual a meta? Qual a meta? Mano, a gente vai jogar Ele teve colete Ok, ok,